Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus Eta glória Eta Jesus maravilhoso Terça-feira, dia 21 de fevereiro Bom dia, povo de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Bom dia, minha pretinha Bom dia, meu pastor Bom dia, meu amor Bom dia Bom dia, povo de Deus Bom dia, ovelhinha do Senhor Jesus, amada Protegida Pelo esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós Até aqui, né pastor? É verdade Um dia abençoado É verdade Uma terça-feira Nós estamos aqui guerreando Guerreando contra o que há de vir Mas já está bem pertinho de acabar, né pastor? Bem pertinho É Falta só mais um dia Onde esse mundo está aí Os olhos vendados Mas o nosso Deus está cuidando De mim, de você e dos nossos Que Deus abençoe esse dia Em nome de Jesus Glória a Deus Queridos amados de Deus Peço a você que se inscreva aqui no canal Entre dando like E compartilhe esta mensagem Esta oração com as pessoas que você conhece Com as pessoas da sua família Nós vamos falar hoje sobre palavras de Jesus Cristo Para edificação das nossas vidas Porque nós não podemos deixar Jesus, na verdade E hoje nós vamos falar sobre Os ensinamentos de Jesus Cristo As maravilhas Se a gente for analisar Nunca na história da humanidade Houve alguém que nem sequer parecesse com Jesus Que tivesse a sua capacidade De ouvir, de ensinar E de pregar o amor Nenhum líder mundial Ninguém jamais foi como Jesus Cristo Jesus deixou para nós Uma grande lição de vida Através do seu ministério Afinal de contas Ele era o Deus conosco E tem palavras de Jesus Que elas falam profundamente ao nosso coração Como o que está aqui em João capítulo 14 Em versículo 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vê ao Pai A não ser por mim Interessante que essa palavra Ela está nos ensinando assim Não existe Nenhuma outra forma Nenhum outro método De você ser salvo Se não for através de Jesus De você ter a salvação De você ter a paz De você ter a companhia de Deus Nada Só através dele Ele disse Eu sou o caminho A verdade A vida Aqui ele definiu tudo E ninguém vem ao Pai A não ser Por meio de mim Aleluia Em outras palavras Ele disse Eu sou a porta E olha o que ele falou Em João 11 Versículo 5 Respondeu Jesus Ai perdão Estava repetindo Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crer em mim Ainda que morra Viverá Eu sou a ressurreição Ele está dizendo Aquele que morrer para o pecado Vai renascer em mim Aleluia E aqui em 1 Timóteo 2,5 Paulo vai dizer Quem é Jesus Cristo Na minha Na sua vida Na vida da pastora Jossa Neto Aleluia Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Só há ele Não há outro caminho Verdade Não precisa você buscar João, Pedro, Luzia Seja lá quem for Não Não tem outro caminho Ele diz Há só um mediador Quem é o mediador? Quem está no meio Aleluia Quem está na média ali No meio Mediando o seu diálogo com Deus Ele é o nosso intercessor Ele é o nosso advogado Ele é aquele que intercede por nós Junto ao Pai Então há só um mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo O homem E olha aqui João capítulo 1 Versículo 1 No princípio era aquele Que é a palavra Ele estava com Deus E era Deus Aleluia Ele estava com Deus E ele era Deus E a palavra de Deus Vai dizer o que? Nada do que foi feito Se fez sem ele Nada poderia ter sido feito Sem Jesus Cristo Então Jesus é tudo Em todos E é tudo Porque o Pai está nele Aleluia Ele é Deus Veja o que define Nós passou por nós Passou por todo tipo De tentação Porém sem pecado Essa palavra O mais importante Que eu acho Nessa palavra de Hebreus 4 14 e 15 É quando diz Que Jesus Em tudo foi tentado Em nada pecou Por isso que ele compreende As nossas fraquezas Por isso que se fez necessário Que Jesus Se fizesse homem Para nos compreender Mais do que tudo Deus já sabia Quem éramos Mas ele viveu Como homem Ele sofreu As perseguições Ele sofreu As indiferenças Ele passou Pela traição Ele passou Por conviver Com pessoas Que conviviam com ele Viam ele fazer Tantos milagres Tantas maravilhas Mas mesmo assim Não compreendiam Quem ele era Como Felipe Por exemplo Veja aqui Hebreus capítulo 2 Versículo 17 Por essa razão Era necessário Que ele se tornasse Semelhante Aos seus irmãos Em todos os aspectos Para se tornar Sumo sacerdote Misericordioso E fiel Com relação a Deus E fazer Propiciação Pelos pecados Do povo A Deus está dizendo Que era necessário Que ele Como sumo sacerdote Vivesse entre nós Para compreender As nossas fraquezas Quando Jesus Intercede Por nós Crentes Ele sabe Exatamente O que estamos Sentindo Quando ele Leva ao Pai A oração Para interceder Por nós Para pedir Que Deus nos fortaleça O Espírito Santo Diz a palavra Que ele se exprime Com gemidos Inexprimíveis Buscando a Deus Para que Deus Ajude Os seus filhos E nós sabemos Que Deus compreende O que eu passo O que você passa O que a pastora Jossanete passa Ninguém nos compreende Melhor do que Deus Muitas vezes Você pode ser julgado Por algumas pessoas E elas estabelecerem Um rótulo Um comentário Ao seu respeito Mas só quem vai Nos entender É Deus Deus é que nos compreende E Jesus Cristo Nos compreende De uma maneira Tão maravilhosa Que ele viveu Como homem Sofreu como homem Morreu como homem Aleluia Para mostrar o seu amor Por cada um de nós E para dizer para nós Que ele nos entende Olha o que tem aqui Jesus capítulo Em Marcos capítulo 16 Versículo 6 Não tenham medo Disse ele Vocês estão procurando Jesus O Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou Não está aqui Veja o lugar Onde havia O anjo O anjo estava Dizendo Não tenha medo Não Ele ressuscitou Em outras palavras O anjo estava Consolando Madalena E as pessoas Que com ela Estavam Dizendo assim Vocês não precisam Ter medo Em outras versões E outros evangelhos Fala assim Por que procurais Entre os mortos Aquele que está vivo Aquele que ressuscitou O grande ápice Do ministério De Jesus Cristo Foi a sua crucificação E foi a sua ressurreição E nós recebemos isso Com muito amor Com muita gratidão A Deus Porque é através Exatamente desse sacrifício Santo do Senhor Jesus Que nós tomamos posse Daquilo que Deus tem Para cada um de nós Nós vamos orar Nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos clamar Aquele que nos compreende Aquele que nos entende Aquele que sabe Quem nós somos Aquele que sabe Que nós não podemos E não temos condições De viver sem Ele Vamos orar Dizendo assim Santo Pai Eterno e poderoso Deus Estamos aqui Paizinho querido Deus amado Na tua presença Clamando Pedindo Deus Pela tua providência Na vida de cada um Dos teus filhos e filhas Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Estenda a sua mão santa A sua mão poderosa Sobre a vida De cada um de nós E revista-nos Do teu santo E maravilhoso poder Dá aos teus filhos E filhas Deus O direito De viver Na tua presença E sentir a tua presença Em todos os instantes Da vida Pai querido Nós não podemos Deixar de orar Por aqueles Que pertencem Aos nossos laços Familiares Aqueles que nós Amamos Que estão Senhor Nessa festa De carnaval Pai Achando que estão Se divertindo Estão enganados A tua palavra Diz que o Deus Desses séculos Segue aos olhos Para que não veja A glória de Deus Resplandecida No Senhor Jesus E nós estamos Clamando aqui Pedindo pela tua Misericórdia Pelo teu amor Para que o Senhor Compreenda Para que o Senhor Perdoe Para que o Senhor Proteja Pai Nós sabemos Paizinho Que tem tantos Que não merecem A tua santa proteção Mas nós queremos Pedir pela tua Misericórdia Senhor Tu sabes Que tem filhos Que pertencem As tuas filhas Que elas oram Pedindo a proteção Nesses momentos Para que eles sejam Para que eles sejam Alcançados Pela tua misericórdia Pelo teu amor Então Deus Coloca a tua Mão santa Tua mão poderosa Sobre a vida Dos teus filhos E filhas E os abençoa Os guardando No meio Senhor De tudo isso Que está acontecendo Neste vendaval Senhor De pecado Nesse mar De lama Que se constitui Esta festa Pai Eu sei Deus Que a tua mão poderosa Está guiando Está cuidando Está protegendo Está livrando Do Senhor Eu sei Deus Que a tua misericórdia É grande E que o Senhor Zela para com a sua palavra Eu sei meu Pai Que o Senhor Vai fazer Pai Maravilhas Na vida Dos teus filhos E filhas Eu sei Que o Senhor Vai se revelar Pai Porque está escrito Na tua palavra Aceita o Senhor Jesus Salva-te E tua casa E nós tomamos Posse desta palavra Deus Tomamos posse Do que está escrito E da tua Fidelidade Por isso Pai Abençoa Teus filhos E filhas Guarda-os Guarda seus parentes Seus entes queridos Protege a todos Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Abençoa Deus Aqueles que mantêm Esta obra Teus filhos E filhas Que são dizimistas Ofertantes Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Eu peço Que a tua mão soberana Poderosa Esteja estendida Guardando Protegendo Livrando De todo perigo De toda maldade Obrigado Senhor Por tudo E louvado seja Teu santo e glorioso nome Hoje E sempre Amém 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 igreja Amém A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus Beijo no coração das nossas ovelhinhas Compartilhe Compartilhe Inscreva-se aqui no canal E dê o seu like Diga que você ama Deus E a sua palavra Seja um canal de bênção Fica na paz Até daqui a pouco Nosso coraçãozinho amor Cheio de amor Cheio de amor por Jesus E por você Deus abençoe Fiquem na paz Do Senhor Jesus Boa terça-feira É tempo de amar No Espírito Santo